Olá, Caminhos da Alma! Bom finalzinho de tarde para vocês, ou já bom início de noite. Estou trazendo uma surpresa, já que tem tanto tempo que a gente não faz o nosso Boa Noite com os Anjos. As pessoas estavam me cobrando aí, né, que eu não trazia mais, era sempre só o café com cartas e as mensagens da espiritualidade. Pois bem, vocês venceram, aqui está o nosso Boa Noite com os Anjos de novo. E hoje, então, dessa noite de sábado, sábado de aleluia, a gente já, às vésperas aí do nosso domingo de Páscoa. Então, eu quero trazer essa mensagem para vocês. Quero que vocês fechem os olhos, se concentrem aí em alguma questão que hoje incomode a vida de vocês, em qualquer setor. Se vocês estão brigados com algum amigo e isso está incomodando, se vocês estão afastados da pessoa que amam, se vocês estão sozinhos e pedindo aí ao Universo que envie a vocês alguém para ter um relacionamento amoroso. Se vocês estão com algum problema na parte financeira, alguma dívida para que está preocupados porque estão estudando e precisam prestar algumas provas. E em função desse confinamento, talvez as provas, os concursos, enfim, sejam prorrogados, né, adiados aí. Então, pensem naquela questão que hoje aflige vocês e vamos ver o que a espiritualidade traz de conselho, de orientação. Vocês vão escolher, então, entre a opção de número 1, o anjinho do violoncelo, que vocês já conhecem tão bem. E a opção de número 2, o anjinho da harpa, que está aqui. Eu adoro a carinha desses anjos, gente, eles são muito sapecas. E vamos lá, então. Ou, se vocês preferirem, né, se conectar, para quem não entrar aí na sintonia dos anjinhos, às vezes vocês preferem se conectar com o baralho verde, que vai estar acompanhando, então, a opção de número 1. Ou o baralhinho laranja com roxo, o nosso saltador aqui, que vai estar com a opção de número 2, tá? Eu vou complementar a tiragem com uma carta do Pergunte ao Oráculo, com um arcano maior também e um conselho dos anjos. Vou chegar, então, esse segundo anjo para cá, junto com o baralho dele. E vou, então, tirar aqui as nossas cartas. Deixa eu chegar essas cartas para o lado também, para facilitar a leitura. Tá dando reflexo aí já, gente, que já está no finalzinho da tarde. Eu vou acabar de gravar já para postar para vocês. Então, eu tive que acender a luz e não estar, então, tão bom quando é claridade do dia, né? Diferente. Mas eu não queria deixar protelar mais e não postar esse vídeo. Eu já estava devendo isso e eu coloquei isso como meta, que esse vídeo ia para vocês hoje. Ok, eu sei que essas duas querem vir. E as outras duas já pularam também. Vamos lá, então. Ai, que coisa linda, hein? Vocês já começaram com a energia de um sol. Uma cobra, um cachorro e um chicote. Vamos lá, então. Aqui nós temos o arcano maior. Vamos ver o que vai sair. Vocês são engraçados. Eu estou sentindo daqui a energia de umas pessoas falando, pelo amor de Deus, uma cobra e um chicote. Ah, não. Eu vou trocar. Não precisa trocar, gente. Calma. Nem sempre a cobra é só coisa ruim, não. Ela fala de mudanças também que vocês precisam fazer, né? Mudar aí completamente o comportamento, a maneira de agir aí. Trocar de pele mesmo. E fala de uma energia sexual muito forte também, talvez, com essa pessoa que vocês trouxeram à mesa. Calma. O chicote também não é essa energia ruim. Vocês não podem ficar presos a essa... Só um conceito preso da carta, não, viu? E vamos, então, para o conselho dos anjos, né? Que foi o último que faltou aqui. É esse. Então, vamos lá. Bom, em cima dessa questão que vocês pensaram... Ah, eu não abri, né? Ó, a carta da justiça. O oráculo aqui, trazendo a mensagem para vocês, que depois a gente já vai ler. E no baralho aqui dos anjos veio o pergunte aos anjos de vocês. Mas vamos lá, então. Então, o que que vem trazendo aqui? A carta da justiça, gente, é uma carta que pede equilíbrio. Então, seja qual for a questão que vocês trouxeram à mesa nesse momento, pede que vocês tenham bom senso, equilíbrio aí na hora de tomar essa decisão, se for o caso de uma decisão a ser tomada, ou de uma escolha a ser feita por vocês. Porque quando essa carta aparece, ela pede que vocês cuidem bem aí das ações de vocês, para vocês terem certeza de não fazerem nada que depois possam se arrepender. Porque logo isso, né? Essa atitude de vocês, se for mal tomada, ou uma coisa impensada aí, isso pode refletir na vida de vocês. Vamos colocar isso na prática aqui. Vocês estão aí querendo tomar uma decisão de trabalho, e aí estão em casa, já estão ficando aflitos, ansiosos, e decidiram que vão aí pedir conta mesmo, nem vão voltar mais para lá e tudo. Calma. A situação pede prudência e pede que vocês ponderem. Vocês vão ter outras dívidas para pagar. Vocês estão numa situação vulnerável. Não seria o caso de pensar um pouco mais? De aproveitar esse tempo para olhar já outros lados, então, se vocês forem trabalhar em uma outra área, começarem a se preparar e estudar para uma outra área. Então, ponderem. Se vocês estão pensando numa situação amorosa, e trouxeram a mesma questão específica disso, não queiram terminar com a pessoa até pelo WhatsApp, porque ou ela não responde vocês, ou a coisa não saiu como vocês planejavam. Ah, eu mandei alguma coisa, a pessoa visualizou, não me respondeu, pronto, bloqueei ela em todas as redes. Agora, se ela quiser, ela não fala comigo. Então, como vocês querem que ela aproxime se você já bloqueou tudo? Então, não ajam pelo ego. A Carta da Justiça pede, então, que vocês ponderem isso, que vocês cuidem das ações de vocês. Para aquelas pessoas que estão aguardando decisões da Justiça, eu sei que a Justiça agora está parada nesse período, né? Mas vem trazendo resolução de algumas pendências para vocês aí em breve. Então, é uma carta bem positiva com relação a essas decisões judiciais, a essas resoluções dessas pendências. Então, fiquem felizes aí, porque em breve vocês também vão ter novidades. No amor, gente, a Carta da Justiça pede para vocês avaliarem e analisarem se vocês estão realmente na situação que vocês desejam. Se estiverem, então procurem entender o lado do parceiro ou da parceira de vocês e não fiquem julgando o tempo todo, porque vocês também estão errados. Todas as situações têm 50% de culpa de cada lado, a gente também tem responsabilidade por isso. Então, é muito fácil, né? Fechar os olhos, julgar, falar com a pessoa. Você que agiu por conta disso, agora eu estou agindo assim. Senão, vira uma bola de neve. Um faz errado, aí o outro acha que a culpa é dele, aí, em função dele não responder, ele se fecha numa concha e a coisa não sai disso. Se vocês estão solteiros, aqui me diz que ainda, ainda apenas, não é o melhor momento para, talvez, avançar numa nova situação, porque vocês estão com o senso crítico de vocês muito apurado nesse momento. Então, na verdade, pode ser que vocês julguem a pessoa pela aparência e não deixem nem essa pessoa se aproximar direito da vida de vocês e já vão começando a cortar. Então, às vezes, nem é bom que comece essa aproximação agora para evitar que vocês descartem uma oportunidade que poderia ser vantajosa. E aí, temos, então, ali a carta do sol, a cobra, o cachorro e o chicote. O chicote me traz que vocês vão ter que tomar uma decisão em breve aí em relação a alguma questão da vida de vocês e que vocês têm essa ferramenta na mão, que é o chicote. Ou seja, vocês vão ter que tomar a decisão baseada naquilo que vocês acreditam, naquilo que vocês acham que vai ser o melhor para o caminho de vocês. E só vocês podem mudar essa situação, viu? E assim colher os frutos mais adiante. Vocês têm o poder de decidir essas questões que estão pendentes. Então, tenham coragem. Organizem aquilo que é do interesse de vocês. A carta fala que vocês não devem ir atrás das situações sem enxergar consequências. Lembra da carta da justiça já falando sobre isso? Porque isso, se vocês agirem dessa forma impensada, isso pode trazer consequências. Vocês vão acabar passando por cima de algumas pessoas e aí sim, depois vem a lei do retorno. Dizendo que tudo aquilo que você fez, aquilo volta para o seu caminho. Então, cuidado. Na parte amorosa, essa carta vem trazendo que vocês têm que aprender a controlar a relação. Senão, isso vai gerar aborrecimentos e desentendimentos. Então, para vocês agirem com sabedoria. Aprendam a controlar isso com inteligência, conversando. E o chicote, assim como a carta da cobra, me traz muita atração sexual e vocês com muito desejo um pelo outro. No trabalho, pede que vocês também ajam como a carta da justiça vem falando. Então, pensem calmamente. Cuidado. Não sejam severos demais com os colegas no trabalho. Não se envolvam com conversas que não são questões de vocês para não sobrar para vocês no final. E tudo aquilo que vocês plantarem, hoje, vocês vão colher amanhã. É muita complementação de uma carta com a outra aqui. A carta da cobra me pede para vocês estarem atentos e alertas para alguma situação de engano, alguém que pode chegar e não estar movido aí pelas melhores intenções em relação a vocês. Então, não custa, né? Mas, de qualquer maneira, vocês vão ter bons amigos que ou vão alertá-los com relação a esse perigo, olha, essa pessoa não é exatamente aquilo que você está pensando, não. não vai com muita sede ao pote, não se entrega tanto, não abre tanto da sua vida, dos seus projetos. Mas essa pessoa aqui, sim, é alguém muito amigo, alguém que vai estender a mão para vocês, que vai ajudá-los na resolução de um problema aí e que vem com essa mão para segurar com vocês, sabe? Mas se alguém pensou numa relação amorosa aqui, é uma pessoa que realmente quer viver essa vida com vocês, trazendo proteção, querendo cuidar de vocês, querendo fazer agrados, é, para a questão amorosa, é alguém muito cuidadoso também, sabe? Querendo estar junto, muito leal, seria isso, muito leal. Ou, como eu falei, pode ser alguém realmente amiga, ajudando vocês a resolver alguma questão aqui. O sol lindo, maravilhoso, trazendo novas energias, trazendo essa luz para o caminho de vocês, para a resolução de problemas e trazendo novos inícios aí. Normalmente, na carta do tarô, vem uma criança em cima de um cavalo, tem um campo de girassóis atrás, trazendo justamente essa energia do novo que a criança traz. Pode ser alguma gravidez no caminho aí, para alguns de vocês, mas é uma energia bem forte, daquilo que vocês querem, o sol trazendo agora como essa energia vital. A carta dos anjos pede que vocês, então, perguntem aos anjos de vocês qualquer questão que vocês tenham nesse momento. Tudo bem que vocês estão aqui agora com as cartas, pedindo aos anjos, já que é o nosso boa noite com os anjos, que eles tragam, então eles estão pedindo ainda mais. Então, traga essa questão para nós. Quando vocês forem fazer as orações da noite, peçam a ele, peçam ao anjo de guarda de vocês que se manifeste, que seja um sonho, que traga uma resposta, formulem uma pergunta bem objetiva e peçam a esse anjo que então, ao acordarem, que vocês ou tenham algum sinal, né, que, ou por exemplo, se vocês vão perguntar sobre uma questão amorosa, peçam, olha, eu gostaria que essa pessoa deixasse, que fosse uma curtida numa foto minha e eu vou entender que aquilo que eu quero está no meu caminho, está na minha linha de caminho. Se é alguma questão de justiça, vocês vão ler algum, vão assistir talvez até alguma coisa no jornal, falando, olha, em breve, a questão da justiça vai estar, vocês vão entender que aquele sinal, cada um vai ter um sinal em particular e vocês vão perguntar ao anjo, mas o mais importante é se conectem com ele. Tá vendo? Aqui é como se fossem vocês ajoelhados e esse anjo na frente de vocês aqui, querendo esse contato. Eles esperam que vocês peçam, que vocês estejam abertos, inclusive, para que eles possam agir. Então, não só peçam, mas deem autorização para que os anjos hajam nessa questão, trazendo respostas. E o conselho do oráculo para vocês, nesse momento, é que vocês são a pessoa mais importante de todos os seus processos. Então, tomem para si mesmos a responsabilidade pelas suas escolhas e saibam defendê-las quando for necessário. Por que defendê-las? Porque talvez vocês vão fazer alguma troca aí de trabalho, de relacionamento amoroso, de cidade e muita gente vai chegar para criticar, para tentar julgar e aí vocês vão ter que defender os interesses de vocês e aquilo que vocês querem. Vocês vão ter que falar, não, é isso que eu vim fazer, é nisso que eu estou focado, é isso que foi a minha escolha. Então, aprendam a defender aquilo que vocês querem, viu? E agora, então, para quem escolheu esse anjinho sorridente aí da harpa, acho que o outro também está sorrindo, não está? Mas é engraçado, esse sorriso desse da harpa sempre me chama mais atenção. Mas olha, estão os dois sorrindo, mas eu não sei porque o sorriso desse aqui me chama mais atenção. Acho que ele está rindo para mim. Então, vamos. Vamos lá, baralhinho, pula. e traz para o povo aí as notícias que eles querem, traz as respostas para essa questão. Tudo bem, pode trazer um trevo, a gente sabe que vai vir coisa boa, já está até vindo. Ah, mas não só a carta do buquê, tem lírios no caminho de vocês, e tinha mais duas aqui para pular, botei ali, mas vou até deixar. Esse vai ter cinco. Ah, o que é uma carta de trevo no meio de buquê, de lírios, de uma chave trazendo solução e de um cavaleiro vindo trazendo? Nossa senhora, não tem como estar melhor isso aqui não, gente. Não sei o que vocês perguntarem não, mas está bem favorável, está bem bacana nessa resposta. Peraí, vê se eu quero fazer isso, porque eu senti que é preciso e é essa aqui. O eremita. Ah, pois é, estava tão lindo, tinha que ter esse eremita aí, né, para começar. Mas ele não vai atrapalhar nada também, não é? É só, é só pedindo que vocês pensem um pouquinho mais. Não é uma carta ruim também não. E vamos para o conselho dos anjos. Opa, já quis pular? Vamos lá. Romance. Então vamos. Carta do eremita. Vocês sabem que esse magozinho aqui está carregando essa lanterna com a iluminação e que essa carta sempre que aparece pede a vocês aquilo que vocês menos gostam. Eu também, viu? Não agrado não, mas ela sai muito para mim, que é paciência. Essa carta diz que vocês podem recomeçar a qualquer momento, mas que vocês devem neste momento silenciar, olhar para dentro de vocês antes de prosseguirem nessa situação que vocês querem. Nesse momento é o momento de parar, gente, de reavaliar. Aliás, eu acho até que muitos de vocês já estão nessa energia de introspecção, de reavaliar em tudo, até por conta desse confinamento que nós estamos vivendo, o que mais a gente tem feito nos últimos 20 dias é pensar, né, gente? A gente está pensando em tudo, até naquilo que não queria, mas é nessa hora que as feridas vêm à tona, que a gente pode fazer os processos de cura. Então, olhem tudo aquilo que vocês já fizeram até esse ponto da vida de vocês, reforcem aí a importância do silêncio nesse momento, porque é no silêncio que vocês vão enxergar as soluções, vão ter as respostas e vão poder reavaliar os objetivos de vocês. Se vocês estavam seguindo por um caminho e não estavam achando que era o correto, o correto, que fique claro, para aquilo que vocês desejam, não para ninguém mais, não existe o certo e o errado. Se aquilo para vocês naquele momento é o certo, se vocês entendem que tem que seguir aquele caminho, seja em direção a uma conquista pessoal, a uma conquista amorosa, atrás de uma pessoa, de um trabalho, o que for, então entendam. Se vocês chegaram até esse ponto e entenderam esse caminho já não corresponde mais àquilo que eu quero, já não tem mais a ver com os meus objetivos, então é a hora de vocês, depois desse silêncio, tomarem um outro rumo. Porque ainda há muito para vocês construírem, gente. Falta ainda vocês encontrarem algumas soluções, mas como eu disse, para isso é necessário vocês pensarem para em seguida então vocês tomarem as melhores decisões. Para aqueles que estão deixando algumas oportunidades passarem diante de vocês, a carta pede foco, tenham foco naquilo que vocês querem, para em seguida vocês poderem tomar as atitudes. Se vocês estão em um relacionamento, perguntem se realmente é aquilo que vocês sempre sonharam, se é isso que vocês precisam para a vida de vocês. Porque esse é o momento ideal de vocês esclarecerem algumas coisas com vocês mesmos e é necessário principalmente que vocês se coloquem em primeiro lugar. Quando aqui me traz essa energia do foco, não deixe as oportunidades passarem, na mesma hora eu pensei na chave, vi ela ali também, porque o que a chave fala? Ela vem como solução para o problema de vocês, específico, esse problema que vocês trouxeram à mesa, e ela vem para que vocês possam abrir essa porta. Porém, vocês também sabem que as portas se abrem, mas em algum momento elas voltam a se fechar. A oportunidade não fica o resto da vida disponível para vocês. Então, é necessário que vocês saibam a hora certa de tomar essa atitude. Então, vamos lá. Carta do buquê me traz aí que vocês vão ter muitas coisas boas chegando no caminho de vocês, mas muitas mesmo. Deixa eu deixar até o trevo ali. Olha aqui, nós temos das cinco cartas ciganas, a gente tem quatro cartas extremamente favoráveis, né? O cavaleiro aqui me trazendo notícias de boa sorte chegando no caminho de vocês, que a vida de vocês vai começar a se movimentar e é a galope, né? A gente fala do cavalo, mas nem é, é um unicórnio aqui na verdade, né? Olha, eu sempre falei cavalo, hoje eu estou me dando conta de que eu falava errado, isso é um unicórnio. E a vida de vocês então começando a movimentar, vocês em direção ao caminho certo, e olha por que que essa carta é importante. Às vezes vocês vêm aqui até as tiragens na dúvida de será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é bom para o meu caminho pessoal, para a minha vida, para o meu propósito, aguardar isso que eu estou aguardando mais um tempo ainda? Será que é necessário que eu tome alguma atitude? Então se vocês às vezes trazem alguns questionamentos e aqui então vem com essa resposta, isso é um sinal para muitos de vocês, sim, vocês estão no caminho certo para atingirem as metas de vocês. Vocês vão ter força para lutar por isso que vocês acreditam, vocês vão perseguir esse sonho e não deixem que ninguém puxe vocês para trás. Quando fala ninguém, pode ser alguma situação, os trevos não trazem aí alguma situação de algo que, algo inesperado, algum problema, alguma coisa assim? Outro dia me perguntaram também num comentário como é que o trevo pode ser ao mesmo tempo ruim e sorte? Ele remete a algumas dificuldades no caminho, mas quando a gente fala que achei um trevo, o trevo remete à sorte. Então isso quer dizer que essa situação de conflito que vocês estão vivendo é passageira, que isso logo vai virar, esse conflito vai reverter, isso vem na forma de uma esperança e é como se em breve vocês achassem esse trevo na vida de vocês. E olha, esse trevo vem com abundância. olha isso aqui, é muita coisa boa vindo para o caminho de vocês. Não bastasse o cavaleiro estar vindo, trazendo essa movimentação, dizendo que os objetivos de vocês que ainda não estão materializados, ainda já estão no caminho e que os caminhos estão abertos e que os problemas que vocês enfrentam, logo vão ter uma solução rápida. Não bastasse essa carta vir trazendo que se vocês estão esperando aí uma resposta positiva dessa pessoa que vocês mentalizaram, até mesmo um pedido de casamento, gente. Isso pode acontecer? Aqui o pedido de casamento, entendam também assim, bom, eu estou começando a ficar com essa pessoa, estou ficando já há muito tempo e aguardando que isso evolua para um degrau acima? Isso pode ser. De repente, essa relação vai subir de degrau ou vocês vão morar juntos, né? Então, vocês adaptem aqui para a situação de cada um. Mas o mais importante aqui é que isso vem para trazer essa concretização dos sonhos de vocês. Até mesmo nas questões de trabalho, viu, gente? Porque aqui traz conhecimento e fala que em pouco tempo vocês vão conseguir colocar todo esse conhecimento para fora, conhecimento que vocês acumularam ao longo desses anos, dessa área que vocês estão. Pede para vocês acreditarem no potencial de vocês e vocês em breve serão reconhecidos. E aí, nessa questão de trabalho, lembra que eu sempre falo com vocês que eu falo de tudo na tiragem? Olha aqui, porta se abrindo para vocês também na questão de trabalho. então vocês podem ficar atentos que em breve vocês vão ter novidades de uma oportunidade de trabalho surgindo, uma porta se abrindo aí para vocês e mesmo que vocês hoje estejam passando por esses obstáculos, isso é coisa passageira, porque o que vem realmente é vitória para o caminho de vocês. Olha, é abundância aqui, é tudo o que vocês queriam vindo concretizado. Então é uma energia bem forte, bem bacana. Bom, para aqueles que pensaram em amor, eu estou sempre falando aqui do trabalho, mas vem as cartas específicas também, não há como eu fugir delas. Algumas portas se abrindo no caminho de vocês então, porque tem romance no ar, pode ser uma nova pessoa chegando para vocês solteiros? Pode, pode sim. E pode ser também alguém do meu passado que eu vou ter uma reconciliação? Pode aqui, vocês já estão numa energia bem bacana. e isso não demora, não demora. Para muitos aí, a chave para isso está na sua mão. Vocês estão com o ego tão inflado aí, não querem nem saber dessa situação e depois vão chorar no travesseiro. Porque basta que vocês também façam um pequeno gesto. Ah, mas foi a pessoa que errou, tudo bem, mas se você quer ela de volta ou você entra numa energia de ceder alguma coisa também, porque relacionamento é a dois, não é um sozinho. Então, a não ser que vocês não queiram mais essa reconciliação para a vida de vocês, aí, beleza. Deixem o unicórnio seguir adiante e se preparem para o novo chegar. Eu estou dizendo para aqueles que ainda querem essa energia de reconciliação. Então, vocês sabem aqui, tem abundância? Tem amor vindo para o caminho de vocês? Tem. Tem a carta das chaves dizendo que tem caminhos abertos chegando e que vocês vão poder abrir essa porta e do lado de lá dessa porta vai estar a pessoa que vocês querem? Tem também. E tem energia de amor, mas se vocês não quiserem, vocês podem descartar. E tem amor novo para quem diz que quiserem também. E como saiu aqui na carta, né, de até possibilidade de casamento, então estejam atentos ainda aqui no Fala. Pode ser que esse romance que chegar para o caminho de vocês agora, para vocês que ainda estão solteiros, seja uma relação que vai ser duradoura, que vai ser um romance que vai durar, que pode evoluir para algo mais sério. Para vocês que estão querendo voltar aí, que é uma reconciliação, esse romance já pode voltar, vocês aí dando a oportunidade, abrindo essa chave, isso vindo como uma solução e trazendo aí então o pedido de casamento que vocês querem. E o conselho do oráculo para vocês nesse momento é que a perfeição é um objetivo a ser perseguido e não um impedimento para a ação que é necessária a ser feita. O ideal não deve sabotar aquilo que é possível. Eu acho que isso aqui veio mais direcionado para algumas pessoas, não é para o todo, mas para aquelas pessoas que precisavam disso como um sinal, aqui está então. Vocês devem perseguir esse ideal. Se vocês estão estudando aí, por exemplo, para uma prova e acham que já estudei um pouquinho, já está bom, não, acho que já está bom. Não. Vocês devem perseguir a perfeição porque é isso que vocês precisam. Vocês precisam estar muito preparados para aquilo que vocês vão enfrentar assim que acabarem esse confinamento. Isso é para alguns, tá? E foi isso então, gente. Essas foram as mensagens do nosso anjinho da harpa. Eu espero que tenha trazido algo aí que vale a pena ser refletido por vocês e a gente se vê em breve no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!